E o teu amor, e o teu amor, e o teu amor, e o teu amor, eu confio E o teu amor, e o teu amor, e o teu amor, e o teu amor, eu confio Eu não quero o Senhor levar aquilo que não é pra me levar Eu não vou entrar com nada, Deus, no céu Tira Faz uma limpeza Eu preciso da tua vida, Senhor